Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar, cenário especial, muito especial, por sinal. A gente está aqui no auditório do Hospital Mater Dei da Avenida do Contorno. É uma série de programas especiais sobre a geração 50+, a importância de valorizar esse momento da vida, que tem uma jornada muito boa pela frente, e a gente precisa entender como cuidar melhor desse caminhar. E a gente está fazendo vários programas aqui, entendendo um pouco de cada aspecto dessa jornada. Então, nesse bloco, a gente vai falar sobre a imagem, como é que a gente cuida, como é que a gente se identifica com o nosso próprio padrão e não se deixa levar pelos padrões que são determinados pelas redes redes sociais, por exemplo? Será que isso é possível? Isso é necessário? Temos duas especialistas nesse assunto em áreas distintas. A gente tem aqui a Laís Mascarenhas, que é biomédica, já esteve no programa. Ela é de Entre Rios e Minas, aquela cidade simpática, quando a gente sai de BH e vai até São João Del Rey, Tiradentes. Bem-vinda, Laís. Tudo bem? Tudo ótimo. Maravilha. E a gente também tem Carol Campos, que é uma psicóloga. Você certamente já viu a Carol Campos, na programação do canal Viver Brasil. Fantástica. Ela tem sempre insights muito bacanas. E hoje ela fala sobre a autoimagem aqui conosco. Bem-vinda, Carol. Obrigada, Fernando, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com você. A alegria. Então, vamos lá. Será que a gente pode definir os limites, os limites da estética, Laís? A gente pode dizer que não existem limites, principalmente quando a gente fala do rosto feminino ou da vaidade. Se bem que não existe diferença entre vaidade masculina e feminina, mas não existem limites ou existem? Eu acredito que existem muitos limites. Inclusive, as pessoas, muitas vezes, estão perdendo um pouco desses limites. Quando a gente fala de harmonização facial, a gente tem que procurar harmonia. Quando a gente fala de transformação facial, a gente vai mudar a pessoa. E isso, muitas vezes, ultrapassa realmente os limites e a pessoa não se reconhece. Acho que até alinca muito com o que a Carol deve ver que acontece, que muitas vezes a pessoa se transforma tudo e não tanto que ela não se reconhece mais. Então, acredito que tem limites e eles têm que ser respeitados. Sim. Quando a gente fala desse público 50 a mais, a gente fala também de quase como uma exigência. Eu vi um vídeo, não sei se você viu, Carol, nas redes sociais, da Renata Sorrá. Tão maravilhoso. Ela fala, Oi, eu sou atriz, eu me chamo Renata Sorrá. Talvez você não me conheça, mas o seu pai me conhece. Sua avó também já me viu em cinema, televisão. Eu cometi um erro muito triste. Eu envelheci. E aí ela vai falando que a sociedade não aceita esse envelhecimento de uma forma geral. E aí a gente tem esses padrões estéticos para meio camuflar isso, não é, Carol? Sim, a imagem conta a nossa história. Então, quando a Renata fala, eu envelheci, ela está dizendo, talvez vocês não me reconheçam, vocês não me conheçam, porque eu não estou mais na forma como eu era antes. Então, quando a gente busca um procedimento estético, quando as pessoas se preocupam com uma ruga, com um traço que está diferente, com um cabelo que não está do mesmo jeito, porque até a estrutura capilar muda, ela está dizendo assim, eu preciso trazer uma outra forma de mim mesma para me mostrar, às vezes a pessoa quer ser uma outra pessoa. Então, a nossa imagem conta a nossa história. Então, nós temos que lembrar e nos perguntar que história é essa que nós queremos contar. Que história eu estou contando? Quando as pessoas te procuram na clínica, mas elas querem uma transformação total? Elas não querem essas marcas que mostram a jornada que ela atravessou? Tem de tudo. Tem pessoas que aceitam melhor a idade e tem pessoas que não. De maneira geral, eu sempre faço os protocolos, os tratamentos aos poucos, de maneira que a pessoa entenda até onde ela quer chegar e até onde realmente fica esteticamente bonito, sem ultrapassar nenhum limite. Então, uma coisa que eu falo sempre com os clientes, vamos aos poucos, eu não quero te transformar, mas eu consigo trazer um pouquinho daquele aspecto da pele mais jovenzinha de alguns anos atrás. Você manter o que você é, só que daqui a uns anos atrás. Então, eu gosto sempre de manter essa linha tênue entre o bom senso, sem exagero. Mas a gente tem de tudo, com certeza. Tem uma grande amiga, Sandra Nenberg, que fala, olha, não mexe nas minhas rugas, elas me custaram muito, eu lutei muito por elas. É bacana também assumir isso, não é, Carol? Essa é a história, é a nossa história. Cada traço que a gente tem no rosto, cada expressão que a gente faz, cada movimento que a nossa pele apresenta, conta uma história. Na leitura corporal, a gente vê exatamente isso. Cada traço tem uma história, conta uma parte da nossa vivência, fala da nossa experiência. Inclusive, quando você modifica essa estrutura, você interfere também no seu emocional. Olha, interessante. Então, um rosto que deixa de ter tantas expressões, ele acaba tendo alterações? Você percebe isso, Laís? Você vê isso no seu dia a dia? Então, aí a gente tem já um paradigma, que, ao mesmo tempo, as pessoas têm essa questão de realmente afetar as emoções, mas, ao mesmo tempo, tem pessoas que já estão se sentindo tão mal com o espelho que também têm o lado da baixa autoestima. Então, a ideia é equilibrar o quanto ela pode melhorar sem ela afetar e não se enxergar. Então, a gente tem que sempre andar nesse equilíbrio, porque os dois casos são complicados. Você deve receber também muitas pessoas com a autoestima lá embaixo e, muitas vezes, um pouquinho que a gente dá de cuidado e começa, a autoestima já muda completamente. Isso é importante. Isso é bacana. E, sabe, os dentistas falam muito, não só os que trabalham com harmonização facial. Até antes disso, eu tenho amigos dentistas que falam assim, muita gente usa bigode, bigode espesso, aquele que parece que comeu um curió e ficou com a asinha do lado de fora, para tampar um dente estragado, a falta de dentes. E, consequentemente, a pessoa não vai rir. E, inevitavelmente, ela vai ter um aspecto soturno e, consequentemente, também ela vai ser uma pessoa mais mal-humorada, ela vai rir menos. E, quando é mulher que não tem o bigode, a pessoa vai rir muito pouco. E olha como muda, como afeta a personalidade dela. Quando ela ganha a possibilidade de ter uma dentição mais elaborada, ela fala, olha, é possível rir? Nossa, você está rindo? Você pode se transformar em uma outra pessoa, não é? Eu tenho um relato muito legal disso. Foi quando eu comecei a atender algumas clientes com lábio leporino, que tiveram lábio leporino e não tiveram aquele tratamento tão legal quando criança. E eu comecei a atender sem custo essas pessoas. E o relato delas é isso. Doutora, voltei a sorrir. Eu já tinha anos, eu nunca me lembro de sorrir, porque eu tinha vergonha. Então, elas falam isso, voltei a sorrir. Então, às vezes, é muito mais além de uma futilidade estética. É uma questão de autoestima, amor, e traz, de certa forma, essa felicidade. A pessoa não ter que se esconder mais atrás de uma coisa que incomoda ela. O espelho amedronta. Algumas pessoas têm dificuldade de se olhar no espelho. Então, eu estava conversando com uma cliente, que é consultora de imagem, e ela disse, eu estou pedindo para o meu cliente para me mandar uma foto dele, porque eu preciso saber e fazer o registro do antes e depois. E aí eu perguntei para ela, isso aconteceu ontem, eu perguntei para ela, você já entendeu, buscou entender o que ele sente quando ele está diante do espelho? Porque para ele tirar uma foto no espelho, ele está fazendo, primeiro ele está vendo a autoimagem, depois ele está fazendo um registro, e depois ele está compartilhando com você. São muitas etapas. E nem todo mundo consegue encarar essa imagem. São raros as pessoas que têm essa autoaceitação. Por exemplo, a minha mãe. Eu falo que ela é o meu exemplo completamente contrário. Minha mãe, eu lembro quando eu estava no início de carreira aprendendo a fazer um peeling, eu falei, mãe, deixa eu fazer esse peeling na sua mão, tipo, tirar suas manchinhas para eu treinar. Ela olhou para a minha mão, mas você está doida? Eu demorei 50 anos para fazer essas manchinhas, eu adoro elas, eu sempre achei chique, você não vai tirar de jeito nenhum. Mas eu falo assim, minha mãe é uma exceção. Geralmente, as pessoas com 30, 40 anos já começam a ver uma manchinha, já entram em desespero. Então, tem pessoas que têm essa autoaceitação, tem pessoas que não. Então, o ideal é a gente conseguir achar esse meio do caminho entre cuidar até onde a pessoa quer, até onde ela pode, para trazer realmente essa autoestima de volta. Como é que a pessoa acha esse meio do caminho? Às vezes, ela não sabe qual é, Carol. Ela vai buscar entender que espaço é esse que ela está ocupando naquele momento e qual espaço que ela quer conquistar. Porque a pessoa, como você citou, o dente é uma representação de uma expressão de alegria, de felicidade ou até de eu me cuido. E nem todo mundo tem condições e nem chega um momento da vida que, às vezes, a pessoa não tem nem estrutura para recolocar os dentes. E isso vai interferir no emocional dela. Então, a gente também tem que entender como que a pessoa lida com esse espaço-corpo. Como que essas emoções estão acontecendo nesse espaço-corpo. Porque, se para ela é importante essa intervenção, para ela melhorar esse gostar de si, não tem o que não fazer. É preciso fazer o que precisa ser feito. Agora, quando isso atinge níveis de descontrole, é o que a gente tem que avaliar. E um papel que eu acho que é muito importante ressaltar é o do profissional. Os profissionais têm que ter essa alta responsabilidade de entender que... Eles têm que entender o momento do cliente, o que ele quer e o que precisa, e ter esse bom senso de buscar essa naturalidade. Então, muitas vezes, os profissionais querem vender, então, chega e já vende aquele tanto de procedimento para o cliente, e o cliente simplesmente não está preparado para receber. Não é isso que ele quer. E vai ter aquele susto, aquela coisa assim de... Gente, mas não sou eu, não era isso que eu queria. Então, o profissional também tem que saber a hora de parar e saber realmente fazer o melhor para o cliente, independente da vontade dele de ganhar dinheiro. E as coisas vão mudando. Os anos vão passando, as tecnologias vão mudando, e algumas intervenções são muito definitivas. A maquiagem permanente, por exemplo, é uma tatuagem. Eu, particularmente, sou contra procedimentos definitivos. Mas a estética é tão sujeita. Por exemplo, e a escova permanente, que não dura nada, tem que fazer de novo. Então, a escova permanente não é para sempre. É para sempre, Carol? Não é. Não, o cabelo cresce. Chapinha é definitiva. Definitivo vai ser se tiver uma queda. Se você fez um procedimento que foi muito agressivo, você vai ter uma situação. Mas a maquiagem permanente é. Eu acho assim... Na verdade, não acho. A gente vê isso hoje em dia na estética frequentemente. O que hoje não fez mal para o seu organismo, se ele vai ficar ali para sempre, um dia ele pode fazer. Um dia ele pode te dar problema. Então, eu fujo e não recomendo a maioria dos procedimentos que sejam definitivos. Hoje ele está ali, está tudo bem, o seu organismo está tudo bem. Agora, vamos supor que você tem algum problema de imunidade, ou então tem alguma bactéria ali que está alojada naquele produto que está ali permanentemente, você vai ter um problema e esse problema já vai ser grave. Vamos falar. Quais são esses procedimentos definitivos? Eu estou brincando. A maquiagem é definitiva, porque é uma tatuagem. Sim, temos que ser uma tatuagem. Quais mais? Tem preenchimentos definitivos. Hoje, por exemplo, tem algumas próteses com, às vezes, materiais que não são tão, digamos assim, estudados. Então, a gente tem que tomar cuidado. Principalmente, o que eu vejo muito é com preenchimentos definitivos. Ele realmente torna um problema muito grave mesmo, porque já aconteceu com várias pessoas, de ter um preenchimento definitivo. Além dele não acompanhar o envelhecimento da pele, que isso é muito importante, o preenchimento que você colocou aqui, depois que você envelhece, ele não vai estar aqui mais. Então, uma hora ou outra, ele vai ficar ruim. E, se ele ficou ruim, não tem como tirar, na maioria das vezes. E podemos considerar também a simetria, né? A assimetria. Então, você vai fazer um procedimento, só que o lado direito e o lado esquerdo falam coisas diferentes do corpo. E aí, você não vai conseguir manter com a mesma... da mesma forma. E os anos vão passar e vai cair, vai modificar. Sim, sim. Agora, normalmente, ninguém faz isso deliberadamente. Ninguém faz isso para ficar de um jeito feio. Quando a pessoa fez, ela estava querendo ficar bonita. Então, faltou ali, em algum momento, teve um ruído na comunicação. É, mas aí a gente tem que entender que tem profissionais que têm mais experiências, outros que têm menos, tem as mudanças anatômicas que a gente vai ter com o envelhecimento. E nenhum profissional consegue controlar isso. Então, por mais que ele tenha uma habilidade técnica, colocou tudo no lugar, daqui a um pouquinho não vai estar no lugar mais. E tem a maturidade também. Porque, já que nós estamos falando disso, quando você está numa idade em que você escolhe porque você está participando de um grupo, você quer pertencer a um grupo social, você toma algumas decisões. Aí, vou fazer o preenchimento labial, porque a minha colega também fez. Aí, vou fazer o cílio, ou vou fazer a sobrancelha, porque a minha colega também fez. Depois que passa um tempo, você já não está mais com aquele mesmo contexto social. E aí, as coisas mudam. Então, a sua maturidade também vai fazer com que você tome decisões diferentes com o passar do tempo. Não mais baseada no grupo. Sim, sim. Mas, acho que aí entra a responsabilidade da profissional, do profissional, para explicar isso, para falar assim, olha, existem limites, olha, não dá. Achei bacana o que você disse, Laís. Você faz aos poucos, para que a pessoa vá entendendo ali, aos poucos, o que está acontecendo. Sim, eu não vendo 20, 30, 40, igual o pessoal faz 40, 50. Já vi a gente colocando 80 seringas de preenchimento no rosto. E eu não faço dessa forma. Porque, senão, a gente realmente pode ter esses problemas. A gente tem que esperar as coisas aos poucos. Então, vamos lá. Vamos trabalhar isso, isso aqui primeiro. Essa vai ser a prioridade. Vamos tratar a pele. Essa pele já está preparada para receber o preenchimento ou não? A gente melhora. Vamos melhorar o colágeno primeiro. Depois, a gente começa com o preenchimento. Então, tudo tem que ser feito aos poucos, com bom senso, com naturalidade e com conhecimento. E o modismo passa... Se a gente for vendo... Por exemplo, tem um estudo muito interessante que avalia o concurso de MIS ao longo dos anos. Como é que a MIS foi valorizada e desvalorizada com mais ou menos medidas, que representavam muito o que a sociedade achava de belo no corpo da mulher como o máximo. Então, a gente vê isso mudar muito. Muda o tempo todo. Então, não sei se você tem acompanhado. Então, tem uma geração de mulheres que colocaram silicone e agora tem uma geração de mulheres tirando silicone. Eu ia falar isso agora. Estou conectando com vocês aqui pensando nisso. Já teve a onda do silicone. Vamos ter peitão. De repente, já não tem mais. Porque teve também o boom das reações às próteses. Então, tem esse movimento também de pessoas que estão passando por situações complicadas com as próteses que foram colocadas. Não é mais um padrão como foi anteriormente. A evolução do material também. Acho que subiu do seio para o rosto. Tem muita coisa acontecendo na questão facial. Principalmente por causa dos selfies, por causa das redes sociais. A gente está muito com o rosto. Muita foto, muita imagem, muito story. E você o tempo todo ali colocando o seu rosto. Então, acredito que o movimento... Eu vejo isso até no consultório. Essa preocupação com o rosto tem sido maior do que com o restante do corpo. Até porque a câmera frontal não ajuda, ela deforma a gente. E aí fica pior ainda. Porque o que a gente mais está enxergando, enxerga na câmera frontal e ela deforma. Tem espelho que ajuda e espelho que atrapalha? Tem, com certeza. Dependendo da concavidade ou convecção do espelho, ele vai atrapalhar. Tem espelho de casa que você vê. Esse é bom, aquele é ruim. Tem, com certeza. Eu tenho espelho de casa, eu tenho certeza que me deixa gordo, o outro eu já gosto mais. Aí eu vou lá e checo nos dois para ver se está tudo certo. E eu vou validar uma questão que é importante. Eu estou falando do rosto e como as pessoas estão focando no rosto. Tem clientes homens que estão dentro de aplicativos de relacionamento e eles falam assim, o rosto está perfeito, mas quando eu encontro, não é o mesmo corpo, ele está incompatível com o rosto. Olha que interessante. E essa necessidade de mostrar ser uma pessoa e quando eles encontram pessoalmente, é outra pessoa. Então, tem sido também um grande desafio para os relacionamentos, essa questão da imagem. Interessante, não é? Interessante mesmo. Porque hoje os encontros são assim, não é? É assim que você vai encontrar o amor da sua vida. Aspas e aspas e aspas. É dessa forma digital também que as pessoas podem se encontrar. E aí, como é que você se apresenta? Qual é o limite disso? Eu acho que, às vezes, as pessoas se transformam tanto que já aconteceu comigo de receber influência e eu pensar, quem é essa pessoa que eu marquei mesmo? E eu não reconheci. Porque muda tanto, é tanto filtro, aí passa aquela máscara tal e aí faz aquela maquiagem tal, que, na hora que você vê na pessoalmente, você fica perdida ali, mas não é a mesma pessoa. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, senão vai transformando muito. Você ia dizer? E essa transformação tem a ver com o emocional. Quem é essa pessoa que você está se tornando a partir de cada uma dessas mudanças que você faz? Porque cada uma das partes do seu rosto fala sobre você emocionalmente. Então, que tipo de transformação transformação que você está buscando? E aí, às vezes, a transformação é excessiva em termos materiais, mas ela não está acontecendo internamente. E é interessante, porque antes a gente pegava um álbum de retratos e ficava olhando. Nossa, olha que bonitinho. Oh, titia. Oh, titia. O cachorrinho. A gatinha. O gatinho aqui. Ah, não sei o quê. Ah, minha casa. Mas hoje tem as próprias redes sociais que você vai... Ela te lembra, ela te joga, ela te apresenta o que você era, ela te joga assim muito intensamente essas emoções de quem você foi. Aí você fala, nossa, eu não tenho mais esse rosto, não tenho mais esse corpo, não tenho mais essa vitalidade. Eu nem penso como eu pensava quando essa pessoa dá foto, quase que não sou eu mais. Exatamente. Em contrapartida, eu gosto de lembrar, e falo muito com meus clientes, por exemplo, pega um álbum, faz esse exercício e olha a sua avó com os 40 anos e olha as mulheres que você tem aos 40 anos hoje, como que elas estão com a aparência muito mais jovem e mais bonitas. E, assim, eu acredito que seja por uma série de fatores. Claro que o estético ajuda muito por uma série de fatores. Então, é bem legal que quando a gente falar de 50 a mais, a gente pensar que hoje, como que as mulheres estão cada vez mais bonitas, mais jovens, sem muitas vezes aparentar a idade. Isso também eu acho muito legal, que hoje a gente consegue trabalhar e manter essa autoestima com naturalidade de uma forma muito interessante. Até mesmo o cabelo branco ganhou outro conceito, ganhou um empoderamento muito interessante. Eu, particularmente, acho lindo. Minha mãe tem e eu acho lindo. Eu pretendo não pintar, mas ainda não tenho. que estão em poucos fins. Nós temos a nossa representante, Cris Paz, que atualmente está em um momento de transição. Ela pensou um pouco do prata, ela está indo para o ouro, dourado, um dourado orvalhado, um orvalhado dourado, mas sempre com essa representatividade. Cris Paz. O estilo dela é criativo e isso é muito legal. É muito bom. Ela pode ser o que ela quiser. É lógico. Ela quiser ir independente. Mas, então, é muito bacana essas mulheres poderosas. Tem várias amigas que falam, poxa vida, que luta que foi, bancar esse cabelo dessa forma. Isso tem a ver com a nossa geração 50 a mais. Carol ia falar, desculpa. São muitos anos, muitos anos pintando cabelo. Eu venho de uma família que, na parte do meu pai, as mulheres pintavam cabelos desde os 20 anos e eram cabelos muito pretos. E aí, quando elas conseguiram começar a assumir ali um outro tom, mais acobreado e outras tonalidades, foi ficando mais leve. Mas elas ainda não conseguiram assumir o branco total. Tem uma tia que assumiu o platinado total e ela usa e é lindo. Só que as outras ainda não conseguiram. Então, ainda é um desafio para a parte da minha família. O que você fala, Laís? A pessoa chega lá, você fala... Como é que isso está inserido no seu contexto, no contexto da sua clínica? Primeira coisa, eu sempre pergunto, eu não pergunto à pessoa... Eu não dou a minha opinião do que incomoda, eu pergunto a ela. Gente, se a pessoa tem um nariz, digamos assim, que não é muito estético, e ela não se incomoda com isso, eu não vou falar sobre isso. Eu acho que, se a pessoa se incomoda com o cabelo branco, eu acho que ela tem que pintar, porque eu acho que é autoestima muito importante. Se ela se incomoda com isso... Mas eu acho que a gente tem que estar no papel de trabalhar o que incomoda a pessoa e o porquê aquilo incomoda. Então, esse eu acho que é um passo muito importante, entender, colocar no lugar do cliente, entender a necessidade real dele. É uma liberdade de escolha. Então, você dá espaço para o outro, para ele tomar as decisões e escolher o que ele quer fazer. Então, se a pessoa é induzida a fazer um procedimento, a decidir alguma coisa, ela não vai ficar bem com aquela decisão, porque não foi ela que participou integralmente daquilo. Então, a gente tem que ajudar o cliente a construir essa resposta, construir essa decisão, porque a escolha vai ser dele. Sempre com o meu respaldo técnico. Se você quer melhorar isso aqui, a gente tem que começar tratando aqui. Sempre com o respaldo técnico. Mas a gente tem que trabalhar realmente o que incomoda a pessoa. E também fugir um pouco dessa uniformidade que as redes sociais propõem. Os sorrisos, a gente falou tanto do sorriso que é resgatado, que não existia e passa a ser valorizado, iluminado, mas hoje, principalmente jogador de futebol, não sei se vocês já viram, todos têm o mesmo tipo de dente, igualzinho. Aquele teclado branquinho ali, igualzinho. Igualzinho. Não tem ninguém com um quebradinho, uma dobradinha. Não tem identidade, não tem personalidade nos dentes. Sim. Entra no modelo de padronização. Então, eu sou mais um. E aí, essa questão emocional de você ser mais um, que é o grande desafio. Porque a pessoa, ela precisava ter ali individualidade, ela precisava se destacar por algumas habilidades que ela tem, mas, no final, ela acaba sendo mais uma pessoa no meio daqueles outros tantos. Eu acho que é isso. A mensagem do programa hoje é saber o seguinte, a gente é único, nós temos particularidades e cabe aos profissionais competentes, sérios, como a Laís Mascarenhas, fortalecer isso. Falar assim, você é linda desse jeito, você é bonito desse jeito e confiar. E, Carol, como psicóloga, valorizar isso para o paciente, não é, Carol? Sim. Eu acredito que esse processo de mudança começa de dentro. E aí, quando você realmente entende que externamente você quer incluir alguma coisa na sua história, aí você parte para uma decisão de uma transformação no corpo, mas que seja coerente, consciente, para depois não haver um arrependimento, porque os momentos da nossa vida são muito variáveis. O corpo também vai variar, só que há mudanças que são irreversíveis. É a vida, não é? Por isso que eu só falo, evitar coisas que são irreversíveis, porque a gente muda o tempo todo. Ainda bem, não é? Ainda bem. Bom, Laís, muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Carol, muito obrigado. Valeu demais. Obrigada a você. Um grande abraço. Valeu. Valeu. Era Belo Horizonte e o ano era 1906. Foi em 20 de março que nasceu a Farmácia Mineira. Pouco tempo depois, um jovem empreendedor chamado Modesto Araújo foi contratado para ser balconista da farmácia. E não tardou muito para que ele comprasse a farmácia e a transformasse na drogaria Araújo. Sempre atento às necessidades dos clientes, Modesto dormia no fundo da loja e atendia até de madrugada. A garantia de estoque também era uma das suas preocupações. Quando algum item faltava, mandava buscar o produto que fosse, mesmo nos concorrentes. Desde os tempos remotos, Araújo já demonstrava sua vocação para a drugstore, oferecendo um mix cada vez maior de produtos e serviços. Aos poucos, a empresa conquistou a confiança dos mineiros. Até nomes famosos como Guimarães Rosa tinham a Araújo como a sua drogaria de confiança. O pioneirismo sempre fez parte do negócio. A Araújo lançou o primeiro telemarketing do Brasil, a primeira drogaria com serviço drive-thru, a primeira rede do país no modelo drugstore e o primeiro plantão 24 horas da cidade. A loja Matriz, por exemplo, nunca fechou as portas. A partir da década de 80, começava o processo de expansão e profissionalização da empresa. Novas lojas foram abertas e o mix de produtos também cresceu. Em 2016, foi inaugurado o novo centro de distribuição, com 60 mil metros quadrados de área, garantindo a execução do plano de expansão para todo o Estado. A Araújo chega a novas regiões de Minas com a garantia de estoque que só a Araújo tem. Com o tempo, novas formas de cuidar dos clientes foram incorporadas. Em 2018, foi criada a Miol, marca exclusiva com grande variedade de produtos e preços competitivos. Os serviços farmacêuticos ficaram mais completos, com programas de promoção da saúde, testes rápidos e vacinas. A manipulação de medicamentos também ganhou força, bem como a venda de medicamentos especiais. O site, o app e a presença nos principais marketplaces levou a Araújo mais longe, com entrega para todo o Brasil. E o clique-retire trouxe agilidade e comodidade para nossos clientes. Isso é o que faz a Araújo presente na vida dos mineiros, sendo sinônimo de variedade, conveniência, agilidade e o mais importante, confiança. Onde você estiver, pode ter certeza, tem sempre um Araújo perto de você. Araújo Cada um de nós tem uma história singular. Histórias que, ao longo do tempo, se cruzam e se somam, como as de milhares de mineiros com o Sistema Fê Comércio Minas Gerais, SESC, SENAC e sindicatos empresariais. São histórias de empreendedorismo como a do Nadim, comerciante há mais de 40 anos, que gera empregos e contribui para fortalecer o setor à frente do Sistema Comércio de Minas Gerais. Do Marcelo, que vive do comércio e trabalha em conjunto com os sindicatos pela sinergia entre empresários e empregados. Do Rodrigo, que conta com o suporte do sistema em todos os momentos, como a da Tamires e do Giancarlo, que sabem que a satisfação no trabalho se reflete tanto na vida pessoal quanto no cuidado e no atendimento aos clientes. Do Gilson e da Marília, que acreditam que trabalho e qualificação devem caminhar em sintonia. Da Carla e da Zee, para quem o comércio é sinônimo de oportunidade e qualidade de vida. Se você se reconhece ou conhece alguém que vive uma história semelhante, saiba que não é mera coincidência. Afinal, as histórias que contamos aqui são reais e se repetem todos os dias na vida de empresários, trabalhadores do comércio e dos sindicatos empresariais de Minas Gerais. É por acreditar no comércio e no poder transformador do Sistema S que hoje estou à frente da presidência do Sistema Comércio em Minas Gerais e me orgulho em contribuir para um novo tempo de transformação. Somos o apoio para o empresário crescer e fazer a economia girar. Somos o equilíbrio entre as relações de trabalho. Somos oportunidades de crescimento profissional. Somos saúde, educação, cultura, esporte, lazer e assistência para os trabalhadores e suas famílias. Tudo isso prezando pelo direito ao acesso a serviços de qualidade para quem vive no comércio e faz ele acontecer. São milhares de pessoas que, assim como as que apresentamos nesse vídeo, possuem histórias reais de transformação. Histórias que demonstram a importância do nosso trabalho. Sistema Fê Comércio Minas Gerais, SESC, SENAC e Sindicatos Empresariais. Fazendo história junto com os mineiros.